Meu Deus, parece que nesse vídeo a gente vai fazer manobras de moto radicais por cima do mar de tubarões, maluco! Olha ali, o cara tá ali, vamos roubar o quadriciclo dele, olha, olha, esse cara é maluco, cara! Segue ele um pouquinho, papai, que a gente vai pegar esse quadriciclo! Cuidado, cuidado, cuidado! Ele tá com uma camisa de hambúrguer, olha lá! Ah, ele deve gostar de hambúrguer, papai, porque hoje a gente vai postar corrida! Acaba com ele, papai! Vamos pegar com ele! Eu quero dar um susto dele pra ver se ele corre! Ele tá correndo, toma! Ih, papai, ele parou! Ele ficou burrado! Ah, ele bateu na minha moto, papai! Agora a gente vai ter que acabar com ele! Calma aí, filho, calma aí! Vamos embora! Bora, 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 bora! Pega, pega que eu te sigo! Eita, shimbica velha, nós conseguimos um carro novo, papai! Não acerta as pessoas, não acerta! Yeah! Parece que eu sou o rider da patrulha canina! Agora a gente vai postar corridas, papai! Por cima dos tubarões! Mas pra isso, vamos ter que apostar uma corrida até o pier! 3, 2, 1, vai! Vamos correndo, papai! Você acertou no guarda-sóis, cuidado! Uou, uou, uou! E papai, tá falhado! Eita! Eu não quis ir lá pra cima porque esse quadriciclo é capaz de entrar na terra e eu cair no limbo! Você é muito esperto, papai! A gente vai ter que subir pela escada aqui, ó! E vai ser a mesma coisa e brigou de você ir pulindo! Vai ser... Deu certo, filho! Deu certo? Yes! Quando você sobe mais assim, ó! Parece um helicóptero! Parece alguém quicando, filho! Agora, olha só! Vamos vindo aqui pro nosso pier! Porque lá na ponta do pier tem um monte de tubarão! É, e a gente vai tentar pular dentro da boca dele! Calma, calma, calma! E aí, papai? Vou ter que subir quicando de ré aqui! É isso, papai! Agora, eu vou tentar pular com a minha moto em cima da cabeça do tubarão! Sério, filho? Vai, então! Pode tentar! Vai! Toma essa! Eu te trollei de uma trollagem épica! Pronto, voltei aqui! Agora é sua vez de tentar pular nele! Pro tubarão? Isso, com o quadriciclo! Tá bom, calma aí! Mas não, o tubarão tá bem lá, papai! Cuidado! Meldo! Você foi totalmente errado! Vem aqui pra gente pegar novas motos! Ah, filho, o papai perdeu tudo! Eu vou jogar uma... Não, não fica triste, papai! Eu vou tentar acertar você! Filho, eu acabei de te ver uma mensagem da Copenhague me oferecendo chocolate, filho! Ah, papai! Olha só, e o que que eu tenho a ver com isso? Sei lá! Tá, e agora? Pro dia que a gente vai apostar a corrida! Peraí, tubarão! Peraí! Não, o que não tem? Volta, cuidado! Vai me derrubar! Droga! Vamos pular lá no iate! Daqui, dá um salto daqui e lá no iate! Lá no iate! Yeah! Ó, papai consegue, hein, sabe? Vai lá, então! Uhul! Yeah! Uou! Uhul! Yate! Cheguei! Ai, eu consegui, papai! Eu passei do iate, filho, mas deu certo! Uhul! Yeah! E eu consegui usar a teia e cair no iate, papai! Uhul! Ah, filho, você foi melhor que eu! Eu tinha conseguido, mas aí a minha moto quicou e caiu lá fora! Olha só, agora vem aqui que temos outra missão de moto! A gente vai ter que ir desse iate pro outro iate ali na frente! Caraca, filho, tá por conta do castamba, hein, filho? Olha, a gente vai estar fazendo a corrida de moto pelo mar de tubarões! Ah, é verdade! Então, eu já vou começar! Vai! Uhul! 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 Vai dar certo! Uou! Uou! Uhul! Ah! Ah! É, eu não fui bem nessa, papai! Eu vou subir no iate! Filho, papai tá indo muito mal no pouso! Eu também, papai! Vem aqui em cima do iate comigo, em cima desses cabeçonhas! Ah! Agora, a missão suprema! O iate em pérola negra, papai! Pérola negra, filho! Olha, tá vendo ele lá na frente! Vai, vai, vamos dirigindo uma moto só! Você pilota! Não, 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 peraí! Calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora, bora voltar pra esse vídeo louco! E eu? Então vai, filho! A gente vai ter que ir lá no pérola negra! Tem que tomar cuidado pra gente não achar o Jack Sparrow! Yes! O barba negra! O barba branca! Que foi preso e depois concorreu à presidência! E venceu! Oh! Conseguimos, papai! Você é sensacional! Sensacional! Sensacional o que, filho? Não! Yeah! Yeah! Agora, a nossa desafio máximo! Ah! Qual será que é? Pegar aqui uma moto daqui e ir diretamente pro aeroporto! Pegar o avião e depois a gente pode usar o avião para saltar de moto na asa dele! Isso! Uou! Duvido, papai! Vamos lá, ver se você consegue! Olha só o que tem, papai! Uou! Olha isso, filho! Eu vou chegar pertinho d'água e vou subir, ó! Ó, ó, ó! Ah, papai! Você chegou... Ah! Ah! Popor! Eu tô com um barco, filho! Ai, agora spawna uma moto aqui! Pera aí! Aqui, ó! É de moto, não é de barco, não! Ih, rapaz! Fica de lado! Eu quero... Ferrar, filho! Papai! A gente se ferrou! Calma aí, deixa eu testar um bagulho! Calma aí! Outro barco! Aí, filho! Eu tô aqui na moto! Ah! Aí, ó! Uhul! Você me deixou! É só espanhar uma moto no ar, filho! Ah! Dá um mega pulo! Ah, não! Irra! Conseguiu? Consegui, papai! Vamos lá! Yeah! Uhul! Vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos! Uhul! Papai, cheguei no aeroporto! Agora eu vou buscar uma encomenda que chegou aqui, pode ser? Pode! Ah! Cadê você, papai? Tô aqui no meio do aeroporto esperando você pra nós podermos fazer manobras de motos por cima de tubarões e aviões e eu já não tô entendendo mais nada! Ah, papai, aqui! Você pegou um dirigível! Yes! I got everything! Yes! Olha aqui o tamanho desse! Você vai ter que subir com uma moto aqui em cima! Em cima do dirigível! Sim, eu tô... Ah! Não, não, não! Você tá explodindo tudo! Uhul! A culpa não foi minha! It's not my coops! Oh, oh, oh! Yeah! Tá, filho, eu já tô voando, filho! Espera aí! Papai vai botar em cima do jet ski, do dirigível! Vai, 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 vai! Mota, monta que eu espero! Calma! Aqui! Nossa, tem um avião pousando ali, filho! Tem! Eu vou tentar parar em cima do avião, é mais maneiro! Eu vou tentar... Vai lá, vai lá, papai! Eu vou despectar! Uou! 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 Vai, papai! Uma tentativa falha! Filho, é muito difícil! Pronto, papai! O jet ski sumiu o avião! O avião sumiu! É, o cheiro caiu também! Não, o cheiro tá ali! Cadê? Caraca, o cheiro tá lá! Vamos subir em cima dele pra cair no tubarão! Yeah! Que cheirinho bom! Yeah! Agora a gente... Ah! Ah! Consegui, papai! Filho, esse não tá fedendo nem cheirando! Não tá fazendo sentido algum! Vamos voltar pros tubarões? Ah! Agora sim, papai! Vamos, filhão! Eu vou cair junto com você! Yeah! Nossa! Filho, meu nitro tá acabando! Não, cuidado! O meu também, papai! Uou! Ah! 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 O tubarão vai pegar a gente! Tem um aqui na frente! Não! A gente caiu de manobras de moto no mar de tubarões por cima deles! Uh-oh! Isso não foi nada legal! E esse daqui... Uh! Vai me engolir! Enquanto ele tá me engolindo, deixa o like e assista os vídeos que estão aparecendo! Assista, pessoal! Enquanto isso, eu tô metendo a fuga! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL